Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Olá, o TPM de hoje, Luciana Censinho e eu Gente, o programa vai ser ótimo hoje Estamos aqui com o sociólogo Vlaumir Souza E ele vai falar sobre o preconceito da mulher Querido, tudo bem com você? Coitado Nós temos muitos já aqui, viu gente? Esse programa vai ser bom Querido, eu gostaria que você começasse a dar uma explicação pra gente Por que diabo tem esse preconceito contra a mulher? Se nós formos pensar do ponto de vista histórico Isso, por favor, comece lá 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 de baixo Depois eu quero fazer outra pergunta Tudo começou, no início era uma bola de pó Deu um jogo, me deu muito saída É a Eva que comeu a maçã, tadinha, acabou Esse é um dado interessante da Eva Porque no princípio as deusas eram femininas Sim Então as principais deusas eram mulheres Mas há uma inversão histórica Então ao longo dos séculos A deusa mãe, a geradora, a criadora, a mãe natureza Cede espaço pra um deus pai Um deus celestial Um deus distante Então de uma mulher fecunda A divindade passa a ser um homem cuidador Um homem provedor Certo A partir de aí é que nós vamos ter uma inversão A mulher que tinha um espaço privilegiado Ela passa a ser controlada Ninguém merece Que triste Mas estão tudo pronto Porque na história, se a gente for analisar Não é? Que é um grande sociólogo Nós tínhamos assim, bem anterior Eu acho que ali depois da Eva No tropeço da Eva e Adão Nós tínhamos a história das mulheres amazonas E também das mulheres celtas Que elas eram totalmente guerreiras Elas que eram assim, vamos supor As mantenedoras da família Do espaço físico E o homem Ai que delícia Era objeto sexual E era ótimo Agora O que será Já a gente jogando Pra um negócio mais Sem ser da Eva Da nossa mãe natureza O porquê será que houve essa inversão Das mulheres amazonas E das mulheres celtas Um marco nesse momento é a propriedade Se você pegar, por exemplo, as mulheres vikings Elas formavam grupos de solidariedade E esses grupos de solidariedade Eram solidários mesmo Inclusive os homens eram solidários Isso quer dizer o que? Que de repente numa noite Esses homens tinham livre fluxo entre as mulheres E as mulheres entre os homens Tanto que se sabia quem era a mãe O determinava linhagem Era a mulher E não o homem Porque o pai nunca era 100% certeza Mas não havia Que esboa Ei mulherada Por isso que eu te falo mulher danada Mas não havia propriedade para se deixar Quando surge a propriedade Então o macho Ele passa a demarcar o seu espaço Então aí a mulher deve ser Protegida Cuidada Isolada Então ela passa a gerar filhos Apenas daquele que deixará a herança Então a partir desse momento Ela já percebeu a mercenária Turquinha Comerciante Na realidade Eu posso conversar com ele? Ai menino Estou achando tão boa Essa história Deixa eu falar hoje Na realidade O homem passa a controlar a mulher Então ele passa a querer Que ela tenha apenas filhos dele E não de um outro Então a herança Seria apenas os filhos legítimos Tanto é interessante Que em alguns momentos históricos Por exemplo Apenas o primogênito herdava tudo Todos os demais Não é apenas participavam Daquilo que o primogênito Permitia Porque havia um controle Até o primogênito E depois Depois essas mulheres Tinha uma certa emancipação Daí que vem aquele conceito Que por exemplo A mulher tem que ser cuidada Frágil Sensível O homem é aquele protetor O poderoso Isso O provedor E aí que gerou De onde vem todo esse Aí surge a noção de patriarcado O patriarca Quem que é o patriarca? Quem fundou a família? Então vem se puxando E o patriarca Ele passa a ter poder de vida E de morte sobre a mulher Olha que interessante Olha que interessante Meu Deus E é tão marcante Que isso só é rompido Por exemplo Com a lei Maria da Penha Olha É verdade Ou seja Isso vem de séculos Não se dizia na lei O homem pode matar a mulher Mas a interpretação O contexto O patriarcal Machista Permitia Quantas mulheres foram assassinadas Foram queimadas Por exemplo E o homem não aconteceu nada com ele Cacho Não é? Agora você sabe Ai que delícia Uma coisa muito interessante Que é nos dias de hoje Nós fizemos uma matéria Com o pessoal da maçonaria É verdade Porque a maçonaria Até então É uma instituição exclusiva Dos homens Não Do bolinha Do bolinha Do bolinha Até porque Se fosse de menino Não ia dar muito certo Porque a mulher gosta De uma fofoca É verdade Agora vamos ver Essa entrevista O que que ele diz Desse preconceito contra a mulher Na maçonaria E por que né? A presença da mulher Na maçonaria Desde o início Ela não era Advinda Em virtude do seguinte fato A maçonaria Se empugnou Pela liberdade E sempre lutou Por que? Pela liberdade Dos países E dos povos E era beligerante E a mulher Não participava Desse movimento Beligerante Até então E até hoje Perdura Uma convenção Internacional No sentido No sentido Que a mulher Não pode Engraçar Mas acredita Que tão logo Dentro de algum Espaço Tempo Não muito Longínquo A mulher Também participa Aliás Em algumas instituições A mulher já participa Nós temos Lojas femininas E lojas mistas Não na nossa potência Mas em outra potência A mulher sempre foi competente A competência da mulher Ela era colocada A segundo plano Por uma questão Apenas Única Exclusivamente E uma coisa Preconceito Que a mulher Sempre Ela teve a mesma Inteligência Maior do que o homem E ela tem uma virtude Muito grande Ela sempre desempenhou Bem na família Como no corpo social Como um todo Muitos mais papéis Que o homem É, como tudo Está mudando Até na maçonaria A gente está vendo Essa mudança Eu achei muito interessante Porque ele coloca Muito bem Que o homem Volta àquela questão Que ia para a guerra Que faziam as estratégias Então um dia Era tudo combinado Tem uma nota Fragilidade Dessa mulherada Bom, mas agora Vamos ver o recado Da nossa patrocinadora Olha só Se você seguisse Meu conselho Eu garanto Que no final do ano Aí no verão Você já vai estar Lindona Comece já O seu tratamento Para gordura localizada E celulite Com aparelhos Com tecnologia de ponta Isso mesmo Tecnologia israelense Americana Europeia Tudo top de linha mesmo Como o ultrassom focalizado Que dilui as células De gordura Tem também Radiofrequência Que trata celulite Flacidez E gordura localizada Ao mesmo tempo Fora isso Dreamline Um aparelho Que promove Uma torção E contração Da sua musculatura Quebrando as células De gordura Para ficar mais bonita Você já sabe Fisioforma Estética de resultados Quem faz tratamento Na fisioforma Hoje fica muito mais feliz Olha só Então eu venho Duas vezes por semana O atendimento O atendimento é ótimo Ótimo mesmo Nutricionista Eu faço pela nutricionista Então aqui é uma família Praticamente uma família Você viu só Há mais de 60 mil visitantes Tratamentos faciais Tratamentos faciais E a defilação progressiva Definitiva Sua pele ficará com um aspecto Mais saudável E ajuvenescido Tudo que há de melhor No mercado internacional A fisioforma Traz até você Eu acho que não tem Uma pessoa Que venha se tratar aqui Que não se sinta em casa Aqui é muito familiar Agende seu horário Na fisioforma Eu acho que não se sinta em casa